Eu gosto muito, tem dois gatos que a gente tem, que é a Nina e o Tufão. Que é por causa da novela Avenida Brasil, a gente tem esses gatos. Não, não fui eu que dei o nome, eu cheguei e já tava assim já. Mas é maneiro ter um gato com o nome da novela Avenida Brasil, que às vezes o Tufão olha do nada e faz oi, 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 na cara dele. Vocês já viram o gato? Gato do nada, ele dá uma congelada igualzinho na Avenida Brasil. No próximo capítulo, o gato vai lamber o cu dele ou não? Eu tenho a Nina. A Nina é nossa gatinha, ela é muito esperta. Ela cagava na privada. Olha essa gata. Juro por Deus, não tem como inventar isso. A gata cagava na privada, viado. Não, e a gente ia abrir a porta, às vezes ela falava, ah, você fala, cara, parece que ela tava falando, tem gente, tem gente, oh, oh. Eu juro por Deus que uma vez eu escutei a descarga. Mas eu migei fora, ela me olhou torto. Falei, miga fora da privada, não consegue, né, não consegue. A Nina é engraçada, porque minha mãe atualmente já tá morando sozinha em casa, e aí ela conversa muito com os bichos, igual fala com gente. Então, esse dia aconteceu o seguinte, eu cheguei em Curitiba, eu fui direto, eu dei oi pra minha mãe, fui direto no meu quarto deixar minha mochila, quando eu tô no quarto, eu só escuto minha mãe falando, já tava dando, né, ô puta? Pensei, chegou com uma amiga da minha mãe, vou lá dar oi, né? Cheguei na cozinha, minha mãe tava assim na gata, vagabunda! Eu aqui preocupada e a putinha dando, né? É, vai se divertir, pelo menos avisa, né? E eu entrei na cozinha sem entender nada, e a gata sem entender nada com a cara, de que que tá acontecendo? Falei, mãe, o que que tá acontecendo? Falei, essa puta, eu preocupada e ela dando a sua buceta. Falei, mãe, pelo amor de Deus, a gata é castrada. Minha mãe falou, mas sabe fazer boquete. Olha, olha... O nível de diálogo que eu tenho que ouvir entre os gatos e a minha mãe. Aí a gente tem o Tufão, que é o xodá da minha mãe, que ele é um gordão, ele é um gato de 10 quilos. É, gato é pra ter quatro.